Música Box DC6, Ferrari Gravatá, criador Francisco Kessler Fleck, expositor Luciano Mezaroba, estabelecimento Cabanha Mezaroba, município de Itajaí, Santa Catarina, o domador Rodrigo Garibaldi, o ginete é César Augusto Schelfreire. Música E seus 4 milhões de clientes Uhul! Uhul! Música 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 Tchau, tchau. 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 Média da figura, 11, 750. Tchau. 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 Deu. Notas do box 12, a égua colorada. Média 8.5. Notas do box 16, a égua tostada. Notas do box 16, a égua colorada. Notas do box 16, a égua colorada. Autorizado. Deu por esse lado, troca de lado, valendo Deu, concluído a prova Médio do box 16, 17, 0,60 Autorizado Médio do box 16, 0,60 Em pista box 16, Ferrari Gravata Por Betel Lamborghini e Aquarela Gravata Criador, Francisco Kessler Fleck Expositor, Luciano Mezaroba Estabelecimento, Cabanha Mezaroba Município de Itajaí, Santa Catarina O tomador, Rodrigo Garibaldi O ginente é César Augusto Shell Freire Médio do box 16, 14, 167 O tomador, Rodrigo Garibaldi 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 deu notas do box 12 a égua colorada notas do box 16 a égua tostada notas do box 12 a égua colorada média do box 12 15 083 notas do box 16 a égua tostada média 16 083 a égua a que é a a a a a a a Transcrição e Legendas Pedro Negri